O campeonato vai chegando à reta final e o Corinthians ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores. Timão hoje encara o Goiás, o Cuiabá e volta no Maraca para pegar o Fluminense. E a gente vai para cima porque é o penúltimo episódio dessa temporada. Dependendo do que acontecer hoje, a gente já não terá mais chances de Libertadores. Mas se arrebentarmos como fomos no último episódio jogando muito bem contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio, o Timão sim tem consequência à vaga na pré-Libertadores. O que tu acha? Comenta aqui embaixo. Vamos para o vídeo de hoje que está épico demais. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora! Bora então, hein, manos? Olha como está o time do Corinthians. A gente ainda deixou o Balbuena descansando e também o Fagner. O Fagner estava lesionado, voltou de lesão. Balbuena está seta para cima, é, melhor deixar ele, né? Vamos voltar. Esqueci de colocar e o Andréas também está seta para baixo. E a gente vai ter que mexer aqui. E vamos com o Duqueiroz para dar um reforço para essa marcação. O Roberto, toca no Renato. Adiantou ela para o Germancano. Girou, bateu no canto! Passa tirando tinta da trave. A gente não está conseguindo criar, hein, mano? O segundo tempo já está rolando até agora. Um jogo que parecia mais tranquilo dos últimos que a gente fez. Não está sendo assim. Vem o Corinthians aí com o Romero. Vamos tentar a jogada. Rafael Ramos aparece bem. Tem o Cano e o Yuri excelentes na bola aérea. Yuri Alberto tentou fazer o gol do Pombo, hein? Meteu um voleio. Essa jogada ali no voleio do Yuri deu para perceber que a marcação do Goiás é muito frágil em bolas aéreas. Aí tem excelente tapa para o Cano. Nas duas traves. Mais espetacular e muito, mano. Angustiante. Ela não entra. Ela bate nas duas traves e não entra. Romero, Yuri Alberto. Vai, cara. Aparece comigo o Renato. Capricha Renato Augusto. Bola no desvio. Mais uma para o Timão. Bora buscar esse cruzamento preciso, hein? Vem bola na qualidade para o Romero. Subiu, sobrou. Yuri quase pega. O Piton que segura. Vamos chegando na linha de fundo. Não deixa ela sair. Renato Augusto encosta. Ele gira. Toca para o Romero. Protegeu ainda. Renato gira. Vai limpar, mano. Veio no pé errado. Ele girou para o lado errado. O jogo está angustiante. O Pedro Raul dominou ali. O Romero não pega. O Goiás vai descer. Vai tentar um ataque finalmente. Mas pode dar esse contra para a gente. É o que eles fizeram. Olha o Cano lançando. Vamos limpar a torre. Para, velho. Para que essa bola não chegou no Romero. Bola lança. Ih, complicou, hein? Complicou. Chegou bem demais. O rebote é do Timão. Olha como o time está desgastado fisicamente, cara. Vamos botar os laterais novos. Interaços ali. O Gustavo Silva não dá, né? É melhor deixar desse jeito. Vou botar o Mauro Júnior no lugar do Renato Augusto. Vamos reforçar um lateral. O Fagner está voltando de lesão. Nem está ali. Ainda está lesionado. Vamos colocar o Fábio Santos no lugar do Piton. Vai ter bola cruzada ali, hein? Marquinhos, Gabriel. Matheus Salles do Queiroz completa. Bola do Corinthians. Domina o Yuri. Segura bem demais o Yuri. Aí já vem. Vamos, Mauro Júnior. Esticou bem. Excelente. espetacular para o Misha. Misha é a linha de fundo. Eu poderia ter cortado essa. Mauro Júnior para bater o escanteio. Preparou, mandou bola do Queiroz. Subiu a defesa do Goiás antes. Mas olha o Fábio Santos ficando com a sobra. Dominou, já tocou. Vem tabelinha Rafael Ramos para o Romero. Romero, segura, devolve. Quem está fazendo a passagem, Fábio Santos está sozinho. Limpou, tocou para o Yuri. Do Yuri para o Cano. Para o Cano. Para o gol. Cano. Gol do Corinthians. Germancano. Eu quase dei um enfarte aqui, mano. Na moral, Germancano. Germancano é a tabela que a gente está implementando. Não está tendo espaço. O Goiás fica fechadinho, mano. Mas agora deu. E o chute do Cano passou entre as pernas do zagueirão. Germancano está arrebentando no timão. E agora vamos fechar a casinha, né, mano? Reta final. O Goiás vai no ataque. A gente volta a seta neutra. Eles estão com a seta ofensiva. Germancano brigou. No pé de ferro, mas sobra é com o Misha. Vamos lá do Queiroz. Já estica. Gasta o tempo, Corinthians. Agora é hora deles correrem atrás. São cinco de acréscimo. Tem bola no Rafael Ramos. Ele acredita. Tabelou o Yuri. Tentou bola para o Cano. Voltou o Yuri. Ganhou. Foi puxando, né? Foi puxando o zagueiro. O juizão voltou. Lance vai dar cartão para o Yuri. Não, mano. Eu não acredito, velho. Ele deu falta em cima do Yuri Alberto. Na moral, a gente ia fazer o gol. Que juiz doido, mano. É falta para o Corinthians. Ele poderia ter dado a vantagem. Ia sair sozinho. Vamos lá, mestre brasileiro. Quem sabe ele desencanta e faz o primeiro com a camisa do Timão. Mauro Júnior. O zagueirão subiu demais. Vamos segurando ela na frente. Chama ali o Rafael Ramos para a bola curta. Domina o português. Devolveu no Mauro. Mauro Júnior traz. Acha aí o Romero. Quem está mais atrás ainda é o Du. Reta final. É o Timão pressionando. O Fábio Santos passou. O Misha esperou. Tocou para ele. Vamos. No meio. No meio. No Mauro Júnior. Tira a defesa do Goiás e vai terminar. Grande vitória fora de casa. Germancano. Sou teu fã, moleque. Secando os adversários, velho. O Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu. Ele estava na nossa frente. O Atlético Paranaense venceu o Galo lá, mano. Lá na Arena MRV. Brincadeira. O Furacão é o sétimo colocado, né? A última vaga ali. Mas mesmo assim o São Paulo tropeça. E a gente encurta, cara. Agora são cinco pontos ainda. É, São Paulo ainda são cinco, cara. A gente passou o Grêmio. Subimos para oitavo. O G7 dá a vaga. Mas são cinco pontos em doze para disputar ainda. Manos, para esse jogo o Bauer está seta para baixo. O Balbuena está um pouco para baixo. Vamos meter o Gil ali seta para cima com o Balbuena. Eles já jogavam juntos. E o Fagner está de volta no time. Vamos lá, manos. Jogo contra o Cuiabá. A gente vai ter que vencer simplesmente todas as partidas que restam para ter essa chance. O time começa tenso, hein? Passe bobo ali errado. Germancano. Está dominando aí o argentino. Tocando para o Roger Guedes. O Renato faz a passagem, mas ele não tem velocidade. Não adianta lançar. Vem mais um bom passe para o Renato. Tocou para o Andréas. Pode carimbar da lixa. Chutou reto. O time tem que ter paciência. A gente tem que saber jogar, velho. Não adianta querer fazer o gol logo de cara e dar um contra-ataque aí para o time do Cuiabá. Olha o Renato experimentando. Roger Guedes pega a sobra. Renato briga. Ficou com o Renato. Aí devolve. Recebeu. Carimba. Carimba. Renato Augusto. Passa muito perto. Cuiabá dá espaço ali na entrada da grande área. Eles ficam mais fechados por dentro. A gente vai ter que arriscar alguns chutes mesmo de fora da área, né? E pegou o Renato, hein? Pegou o contra-ataque agora para o Timão. Yuri Alberto e Cano. Germán Cano está passando. Pedindo essa. Segurou para o Yuri. Devolveu. É agora Timão. Limpa. Yuri. Lindo. Lance para o Cano. Prepara para bater em cima. Os dois estão entrosados, mano. Os dois estão jogando muito. Mais uma para o Timão. Bola para o Yuri. Toca de prima. Aí tem passagem do Roger Guedes. Ele viu. Tocou. Vem tabelinha. Germán Cano. Devolveu. Devolveu. Mas o Roger Guedes não acompanha. Tem bola chegando para o Cuiabá. A marcação está em cima. Não. Piton. Piton. Não. Piton. Ele vai dar pênalti. Penalidade máxima para o Cuiabá. E realmente foi, cara. A gente deu o bote ali bem antes, ó. Hum. Pênalti claríssimo. Vamos lá, Cássio. Ele está brilhando nos últimos jogos decisivos do Timão contra Palmeiras e Flamengo. O Cássio defendeu o pênalti. O goleirão do Timão. E o Corinthians já emenda o contra-ataque. Tem bola para o Piton. Tem acompanhando ali. Vamos, Piton. Chega junto. O Roger Guedes não aparece. O Piton segurou demais. E volta. Para, mano. Para que a gente perdeu esse contra-ataque. Valdívia vai bater. Bateu para fora. Que bola perigosa. E bola do contra-ataque do Corinthians. Agora pegou na boa com o talento de Renato Augusto. Yuri Alberto está pedindo. Ele toca no Yuri. Bate de primeira volta. Mais uma. Yuri para fora. Essa bola não vai no gol. Cara, está complicado, mano. Está complicado. O Cuiabá está conseguindo chegar também. A gente não faz o gol. 70 minutos já. Tem bola ali. Fagner vem para matar a jogada. Balbuena. E vai tomar cartão vermelho. Vai ser expulso o Fagner. Vamos ver o Juizão chegando para cima dele. Pediu só calma. O Cuiabá tem outra bola parada aí com o Camilo. Vamos de manual de novo com o Cassião. Caprichar essa Cassi. Bola batendo a barreira. Volta. O Wendel. Felipe Marques. O Cuiabá está jogando melhor. A gente agora foi literalmente totalmente para o ataque. Germão Cano. Está ali. Já viu bola para o Yuri. O Gil correu para o ataque. Está impedido. Não me faz isso, bandeirinha. Não me faz isso. O meio pé dele à frente. Vamos sacar novamente. Infelizmente o Renato cansa demais, né cara? E botar o Mauro Júnior ali não dá. Vamos divitar o Mauro Júnior certa para baixo. Mais uma vez o Roger Guedes também cansando bastante. E o Mosquito também vai. Três ali na frente. A gente está mexendo. Vamos sacar o Fagner exausto. Vai Rafael Ramos. Fábio Santos também no lugar do Piton. Time ali, mano. Nas pontas está 100% agora. Está impedido. Está impedido. Dominou na boa. Cássio. Não tinha impedimento. Bola ainda sobra. Falta no Michael. Levantaram o Michel ali. Juizão não deu nada. Segue o lance. Briga. A defesa do Corinthians afasta. E o contra-ataque agora. Matheus Vital. Acelerou o tapa. É o Germancano. Vem acompanhando a jogada. Passou o Gustavo Mosquito. Ligou o turbo. Marlon Borges. Fecha a porteira. Não deixa ele passar. Vamos para o lateral. Já cobrado no Mosquito. Olhou para a área. Mosquito dominou. Ela é muito lento. Volta lá no Andréas. Tem espaço. Cabe o chute. Andréas tocou para o Gil. Do Gil para o meio. No Andréas de novo. Agora se explode na marcação. E não entra. 45 minutos. Mas temos esse canteio com o Vital. Todo mundo do Corinthians na área. Matheus Vital fechadinha. Subiu o goleiro. Voltou para o Mosquito. Dominou. Matheus explode na marcação. Mais uma do Corinthians. Aí aparece o Misha. Posição legal. Posição legal. Caprichou na área. Matheus Vital pega a sobra. Tira a defesa do Cuiabá. Seis minutos já crescem. E a pressão é toda do Corinthians. Vamos bater o lateral aí para o Misha. Ele domina estranho demais. O Misha vai seguindo. Fábio Santos passou. Bola para ele. Fábio. Cruzamento. Germán Cano tira a defesa. E acabou. Corinthians zero. Cuiabá zero. A gente deixa escapar a vitória, mano. E o Cássio ainda pegou um pênalti. Para a nossa grande sorte, o São Paulo tropeçou. A gente tem confronto direto com eles na penúltima rodada. E tiramos de cinco agora para quatro pontos a diferença. Vamos lá, mano. Vamos que tem jogo. Se liga. Vamos encarar o time do Fluminense lá no Maracanã. E o São Paulo vai jogar em casa o clássico Sansão contra o Santos. E na próxima partida é o nosso duelo direto, cara. Tudo ou nada. Finalmente a gente consegue escalar agora o time completasso 82 de espírito de equipe. Para cima do tricolor carioca. Já tem bola rolando, hein. Vamos para dentro, cara. Jogar como a gente estava jogando nos últimos jogos ali. Só com deslize contra o Cuiabá. Felipe Melo vai carimbar direto para o gol. Preferiu o passe. Aí bola viva. Boa, Renato. Já sai com o Yuri. Yuri já distribui. Roger Guedes. É o Germán Cano. Yuri Alberto. O Felipe Melo vem na falta. Juizão dá vantagem. Linda. Bola para o Romero agora. Partiu o Romero. Ele é de fundo. Rolou para trás. O Renato não estava. Ela veio no contrapé dele. Mas segue o Corinthians. Roger Guedes. Escorou no Renato. Vai chutar. Prefere no Yuri. Limpa. Bate. 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 Yuri Alberto. Gol do Corinthians. Yuri Alberto. Vamos, Timão. Ainda tem campeonato. Ainda dá para sonhar. Ainda dá para buscar essa vaga na pré-libertadores. Yuri Alberto. Yuri Alberto. 1x0. Ganso Samuel Xavier. Corinthians recupera com o Roger Guedes. Já vem saindo. Olha onde o Cano aparece, mano. Ele é centroavante, mas ele dá opção por ali. Renato Augusto. Linda. Agora o Romero está mal marcado. Ele está recebendo todas. Que bola para o Yuri. Que golaço. Que golaço. Gol do Corinthians. Yuri Alberto. Gol do Corinthians. Contra ataque de Almanac. Um bolão do Romero. Um domínio com a beiradinha da chuteira do Yuri. E aquele tapa de lado. Tapa nojento. Para fazer 2x0. Vamos, cara. Vamos, Corinthians. A gente ia ter jogado 10% desse futebol aqui contra o Cuiabá. Michel Araújo. Samuel Xavier. Bola na área. Perigosa. Renato sobe. Ninguém acha nada. Sobe ainda com o tricolor, hein, manos. Vamos marcar. Vamos fechar, rapaziada. Não deixa os caras chegarem. Aí o André. Comeu o Mosca Romero. Ah, velho. Vai, Marrone. Vamos, vamos, time. Toma dele, Renato. Caraca, mano. Eles estão tocando ali. A gente não pega essa bola da angústia. Agora sim. Yuri Alberto domina, bota no chão. Sai distribuindo com o Germancano. Abriu para o Roger Guedes. Vamos, Canão. Vamos na tabela. Tentou bola. Se passasse ali. Era o terceiro nosso. Paulo Henrique Ganso. Tocou. É com o Michel Araújo. Já tem o Samuel Xavier cruzando para o André. Fagner tirou mal. Para a entrada da área no pé do atacante do Fluminense. 2x1, cara. Nonato. Meio campista. Diminui o placar. E agora eles vão todos para cima. E o Corinthians já desce com o Romero. Tocando para o Renato. Vamos lá, cara. Vamos buscar mais um golzinho. Vamos aumentar esse placar. Marcano que bola de letra para o Yuri. De letra. Se ele não tivesse impedido. Era o gol do Yuri. Era o hat-trick. Lateral já cobrado. Vem o Timão chegando. Tapa ali no Roger Guedes. Ficou sem jeito. O Ganso fechou. Não deixou a gente finalizar. Aí o Andréas Pereira. Talento puro. Rola. Renato. Agora. Agora. Renato Augusto. Vai o Ganso aí para a cobrança de escanteio. Preparou. Segunda trava. E o irmão não vai. Aí o Cássio soca ela e o Renato pega a sobra. Vamos dominar e vamos chegar. Vem carregando. Marcação vai acompanhar. O Renato vai no limite. Tem a opção ali do Cano. Apenas o Cano. Vamos tocar no Roger Guedes então. Inicia a jogada ali. Ficou difícil, né? Andréas para bater no 15 direto. É claro, né? Vamos segurar ela no ataque. Aí o Ângel Romero. Cris Silva já tem amarelo. Bola no Renato. Protege para o chute. Como? Todo mundo marcando. Andréas limpou. Caiu. Pediu o pênalti. Cadê o VAR? Imagens do VAR para checar o lance. Em momento exato do Andréas Pereira dominar essa bola. Ele trouxe no biquinho. E... É. Se jogou, véi. Se jogou. O cara do Fluminense não acertou ele, ó. Ele se jogou. Tropeçou ali de propósito. E o Natan disparou. O Balma não aguentou na velocidade. O Cássio está lá. O Cássio sempre vai estar lá para salvar o Corinthians. Vamos respirar, mano. Que o Fluminense chegou com muito perigo. Aí o Balbuena. Tocou no Andréas Pereira. Vamos tentar um gás, time. Andréas passa ali para o Renato. Segue vantagem, Corinthians. Roger Guedes tem o domínio dela. Espera. Olha o Yuri. Toca de três dedos dele para o cano. Distribuiu na bola para o Piton. Momentos finais do jogo. O timão quer o terceiro para matar Yuri. Headstreak, Yuri. Na trave. Bateu de leve na trave. Romero no pé de ferro. Ganhou para o Corinthians. Já passou pedindo. É agora. É para matar o jogo. Angel Romero, linha de fundo. Chegou, cruzou. Yuri Alberto tentou uma. Tentou duas. Fez três. Gol. Gol do Corinthians. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Três vezes. Yuri Alberto. Headstreak do camisa. Nove. Partidaça para esquecer jamais. Calando o Maracanã. A gente segue, mano. A gente segue lutando pela pré-libertadores. Olha o contra-ataque do Corinthians. Bola para o cano. Ele está exausto, mano. O cano está se carregando em campo. Vai acabar o jogo no Maraca. Fim de papo Yuri Alberto. Fez o headstreak. A galera, mano, está sem fôlego algum. A gente deu a alma em campo. Todo mundo sai aí carregado de maca. De tanta exaustidão. Tanto cansaço. E não teve a cutscene aí do Yuri levando a bola para casa. É hora de secar, hein, mano. Hora de todo mundo secar. Cruzem os dedos. Vamos torcer para o São Paulo não ter vencido o jogo. O Furacão não venceu contra o Flamengo. Já é uma boa. É melhor empate do que derrota de vitória, né? E o São Paulo. O São Paulo bateu o Santos por 1x0. Caramba, mano. 1x0 chorado. Com certeza foi esse jogo. A gente segue em oitavo. E agora estamos a 3 do Furacão, né? O São Paulo passou o Atlético Paranaense. A gente tem menos saldo que o Atlético. Muito menos saldo. Então, cara, a gente tem que tirar não só 3 pontos. Tem que ser muito mais que isso. Mas agora temos o confronto direto com o São Paulo. E a gente tem que vencer. Faltam duas rodadas. Essa contra o São Paulo. E a última, aí a derradeira de todas, é tudo ou nada por uma pré-libertadores. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Muito mais emoção. Ah, tem mais uma atualização aqui, ó. O Duque Heróis, hein. O time aceitou, cara. Vamos pagar 111 milhões. A gente vendeu ele para o Porto. Então é uma grana absurda para a gente reforçar o time. Tem que ter muito dinheiro mesmo para trazer uma grande peça. Mas eu espero que seja uma peça, mano, para recompor o time e disputar a Libertadores. O Duque Heróis é um grande jogador. Mas infelizmente, né, mano, 111 milhões não dá para recusar. A gente precisa dessa grana. E já temos o Fausto Vera aqui no elenco também. E temos o Andréas contratado. O Michael também pode fazer essa posição. Tamo junto então e até a próxima com o episódio final. Tudo ou nada por uma pré-Libertadores. Essa série tá incrível. Tamo junto.